Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, apodere-se dela por favor e abra comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, 2 Crônicas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, enquanto você procura ir, eu quero aproveitar essa oportunidade para remir o tempo e ser grato a Deus pelo privilégio que Ele me dá de mais uma vez subir a esse altar, fazer uso da sua palavra, eu quero glorificar a Deus a vida do nosso pastor, pastor Silas Malafaia, eu quero ser grato ao Senhor pela vida do pastor Odilton, quero louvar a Deus pela vida do pastor Lucas, que são amigos que Deus tem me dado nesse lugar, tanto o pastor Odilton quanto o pastor Lucas, desde que eu vim para a Devec, tem me auxiliado aí nessa caminhada, eu quero ser grato a Deus pela vida deles em nome de Jesus, eu estou acompanhado da minha esposa, ela está lá no berçário com a minha filha, a gente tem uma bebê de um ano e 11 meses, mês que vem agora em dezembro, ela faz dois aninhos e eu gostei tanto de ser pai que já tem mais um lá no forninho preparando. Ô glória, alguém disse, vai parar? Eu disse, não, até Jesus voltar a gente ainda vai botando menino nesse mundo aí. Glória a Deus. E sucedeu que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com mil e duzentos carros e com sessenta mil cavaleiros e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque e disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque, porém serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera e fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobro e os entregou na mão dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Verso 11, e todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, e todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam e depois tornavam Apolos na câmara da guarda. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa para glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Senhor, a palavra é tua, essa igreja pertence a ti e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Que mais uma vez, o teu Espírito, ele tem a liberdade em passear pela Deveque essa noite, salvando, curando, libertando, batizando com teu Espírito e fazendo aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós te perdemos com o passar do tempo. Senhor, que só saia da minha boca aquilo que vier do teu alto e sublime trono. Fica conosco, Deus, até o término desse culto e nós prometemos tributar a ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção aqui, me empresta a sua mente por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel a tudo aquilo que o Espírito de Deus, ele já tem comunicado ao meu Espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para a história de Israel, para o período de monarquia, a gente vai entender que Israel está vivendo os 120 anos iniciais desse período de monarquia. Inicialmente, 40 anos com Saúl, depois 40 anos com Davi, depois 40 anos com Salomão, e quem agora senta no trono de Israel é o filho de Salomão, o neto de Davi. Justamente no seu reinado, na sua hora, no seu momento, a nação de Israel vai se dividir. Das tribos acompanharão um homem chamado Jeroboão, e duas tribos ficarão com Roboão, descendente direto de Davi. Essas tribos são Benjamim e Judá. E quando Roboão percebe essa divisão e essa perda que ele tem dentro do seu exército, do seu domínio, ele rapidamente vai começar a preparar homens. Ele levanta 180 mil soldados para tentar reconquistar aquilo que ele havia perdido. Como Deus não autoriza a entrar dentro dessa guerra, o que resta para Roboão é recomeçar com aquilo que lhe sobrou, com aquilo que ele tem. Então a Bíblia diz, no verso de número 1 que eu li, que ele edificou o seu trono. A expectativa de Roboão era não perder mais do que ele já tinha perdido. Então ele vai pegar 15 cidades que, geograficamente falando, estão ao redor de Jerusalém. Vai fortalecer essas cidades. Vai murar essas cidades. E a proposta dele, que uma vez que isso aconteça, a capital Jerusalém estará protegida. E ao seu redor existem 15 cidades que estão dando forças para o seu trono. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, a gente percebe que quando tudo está bom, tudo está perfeito. E agora talvez Roboão pense que ele vai descansar, ou pelo menos desfrutar, daquilo que ele investiu tempo, daquilo que ele investiu dinheiro. A Bíblia diz que nesse momento, um homem chamado Sizaque, rei do Egito, vai marchar com as suas tropas em direção a Jerusalém, para tentar derrubar e destruir aquele lugar. O que a gente precisa entender é que essa guerra é física. Mas apesar de ser uma guerra física, ela está sendo orquestrada no mundo espiritual. Porque a gente vai entender, a partir do verso de número 1, e a partir do verso de número 2, que o que está acontecendo aqui não é normal, não é natural. É normal uma nação atacar a outra. É normal um líder, um rei, querer conquistar outro território. Agora o que não é normal, e não precisa ser nenhum estrategista aqui para saber, que você não atacaria o inimigo no seu momento mais forte. Sizaque não está sendo oportuno. Sizaque não está vendo a melhor hora. Porque talvez, estrategicamente falando, pastor Lucas, a melhor hora de atacar essa nação, não é agora, quando Roboão fortalece o seu reino. Mas talvez a melhor hora for há cinco anos atrás, quando Roboão leva a maior parte das forças embora. E Roboão ainda está perdido com essa estrutura e com essa nova reorganização. Talvez ali atrás era o momento de atacar. Talvez ali era o momento de investir. Ninguém atacaria o seu inimigo no seu momento mais forte, no auge da sua força. Só que quando Sizaque está atacando a Roboão, no momento em que ele edifica as cidades, e que ele se fortalece, o que Deus está fazendo é mandando uma mensagem para ele. Ele não está indo em direção a vocês, porque ele achou que agora era o momento certo. Mas ele está indo em direção a vocês, porque agora os muros estão fortes, as cidades estão fortificadas, mas eu já não estou mais entre vocês. E o verso de número dois, se você ler comigo, vê aí, você vai acompanhar. A Bíblia, ela é cirúrgica, e ela diz que ele foi em direção àquele lugar, porque eles tinham sido infiéis ao Senhor. O verso de número dois diz que eles estão indo, porque eles tinham sido infiéis a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Roboão, o inimigo não entrou aqui quando você estava em reforma. O inimigo não entrou aqui quando você não tinha cidades muradas. O inimigo não invadiu aqui quando você estava com a sua força dividida. Não era por causa do seu exército. Não era por causa da sua força. Não era por causa dos seus muros. Mas porque, de alguma forma, eu estava entre vocês. Mas, a partir do momento que a minha presença se ausentar, o inimigo não respeita a força, não respeita material bélico, não respeita a altura das muralhas, e nem o seu poder de fogo. Ele entra, e ele entra com força para dizer que o que impede a chegada dele não é o que você tem, mas é quem Deus é entre vocês. O que Deus está dizendo é, sabe por que o inimigo não invadiu? É porque eu guardava vocês. Sabe por que o inimigo nem cogitou uma guerra? Era porque eu guardava vocês. Sabe por que o inimigo não conseguiu exercer os projetos dele antes? Porque eu guardava vocês. Mas, se eu sair do centro da vontade, da vontade de Deus, do meio de vocês, se eu sair do meio da cidade, ele vai entrar, ele vai invadir, e ele vai destruir. Sabe o que Roboão anulou? Anulou os conselhos do seu pai Salomão. Salomão já tinha deixado registrado. No Salmo de número 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Se não for o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. eu estou pregando para a gente de verdade, que mora no estado do Rio de Janeiro, que você liga a sua televisão todos os dias, e você vê no noticiário na hora do almoço, você vê no noticiário no final da tarde, você vê no noticiário no meio da noite, pessoas sendo mortas, pessoas sendo assaltadas, pessoas passando por situações desconfortáveis. E como nós que moramos num estado tão perigoso como esse, você entra em casa e sai de casa, vai trabalhar e volta e nada acontece. Não, não é por causa do seguro do seu carro, porque o seguro do seu carro, ele te previne depois do que a tragédia acontece. Não, não é por causa do seu plano de saúde, porque o seu plano de saúde te dá suporte depois que a enfermidade chega. Sabe porquê que você entra e sai, e não vê bala perdida, e o assaltante não vê o seu carro? Sabe porquê que você entra e sai, e você chega num culto como esse, e você acompanha pela televisão, e nada acontece? É porque nós temos um guarda fiel, que não dorme e nem tosqueneja. É porque de alguma forma, Deus passeia pelo meio do seu povo, e quando o diabo diz, vou assaltar esse carro, os anjos do Senhor disse, esse aqui, você não toca. Vou assaltar essa casa, os anjos do Senhor estão dizendo, nessa aqui, você não entra. Vou destruir esse menino, que está saindo para trabalhar de madrugada. Esse, você toca no que menino for, mas esse que a mãe está orando, que o pai está orando, que o nome está nessa urna, nesse você não toca. Ah, se não for a o Senhor, que passeia pelo povo da Aleveque, o nosso inimigo, já teria nos destruído, mas Roboão pensou, que ele poderia, substituir, a presença de Deus, pelas suas muralhas. E aí, o inimigo não respeita, o carro que você anda, a sua conta bancária, a roupa bonita que você tem, se Deus não estiver contigo, Ele vai entrar. Então, vai-se Isaac. E Ele começa a marchar, em direção, a Jerusalém. Oh, glória a Deus. Como é que Ele vai? A Bíblia diz, no verso, de número 3, diz a palavra de Deus, que vai Ele, com mil e duzentos carros, e com sessenta mil, cavaleiros. E era inumerável, a gente que vinha com Ele, do? As pessoas que vinham com Ele, do? As pessoas que vinham com Ele, do Egito. Olha para cá, e redobre a sua atenção. Se você ler, segundo Crônicas, capítulo de número 1, a Bíblia fala, pastor Odilton, das coisas que Salomão tinha, das coisas que ele possuía. Salomão era um rei, que tinha muitas glórias, e muitas riquezas. E dentre tantas coisas, que Salomão tinha, ele também tinha um hobby. Pergunte para mim, qual? Pregue comigo, Adeveque, pergunte para mim, qual? Ele tinha um hobby, qual? Ele gostava, de cavalos. E a Bíblia diz, que os cavalos, que Salomão tinha, no seu estábulo, sabe de onde eles vinham? Do Egito. As tropas que marchavam, do Egito para Israel, quando o rei que sentava no trono, era crente, era para servir as suas vontades, era para servir as suas vaidades. Mas agora que o homem saiu do centro, da vontade de Deus, as tropas que estão vindo do Egito, não vêm para servir, elas vêm para destronar. Não vêm para servir, elas vêm para destronar. É riqueza, é bom. Cavalos são bons, posses são boas, quando a gente entende, quais são os lugares dela, na nossa vida. E essas coisas, não roubam o lugar de Deus. Salário alto é bom, quando Deus é o primeiro. Casa grande é boa, quando Deus é o primeiro. Mas quando as coisas, tomam o lugar de Deus, aquilo que nos servia, agora vem para nos sujeitar a elas. Aquilo que vinha para nos trazer uma qualidade de vida, agora vem para derrubar. Tem salários que só são bênçãos, quando a gente está no centro da vontade de Deus. Tem empregos que só são bênçãos, quando Deus é a primazia. Mas quando o homem tira a Deus do centro, e as coisas tomam o lugar, elas começam a dominar o homem, que Deus revestiu, daquela autoridade ali. Faz-se Isaac com mil e duzentos carros. Faz-se Isaac com mil e duzentos carros. É a primeira vez que um rei do Egito, ele tem o seu nome escrito, nas sagradas escrituras. É a primeira vez que um rei do Egito, tem o seu nome registrado. Antes, os reis do Egito, eles eram conhecidos pelo seu título, faraó. Mas agora, é a primeira vez, que um rei do Egito, tem o seu nome registrado. Sabe o que Deus está dizendo? A situação até desconfortável para você. A situação pode até estar te doendo. Mas o que está vindo, não está vindo por ordem de baixo. O que está vindo, está vindo por ordem de cima. Sou eu que permiti, o inimigo, marchar em direção a você. Não se escandalize com o que eu vou te dizer. Mas os nossos inimigos, por diversas vezes, são instrumentos que Deus usa, para trazer o homem para o centro da sua vontade de novo. Muitas vezes, Deus permite o inimigo atuar, para nos conduzir, para o centro da sua vontade de novo. Capítulo de número 18 de Jeremias, Deus disse, Jeremias, desce a casa do oleiro, e lá, eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando Jeremias desce na olaria, ele vê o oleiro trabalhando, e formando aquele vaso. Quando o vaso se desfaz, a palavra profética vem a Jeremias, e Deus diz, da mesma forma, Jeremias, que o oleiro refaz esse vaso, prega para o meu povo, prega para a nação de Israel, que eu posso refazê-los também, se eles me ouvirem de novo, se eles aceitarem a mensagem, eu rasgo os planos, eu mando Nabucodonosor voltar, e a gente recomeça do zero. Esse povo quis ouvir? Não. Já que eles não quiseram ouvir, no capítulo de número 27, Deus olha para Jeremias e diga, então pregue para esse povo, e diga que eu estou trazendo o meu servo, para tratar deles. Quem é esse servo, Jeremias? É um pregador? Deus disse, não. Quem é esse servo, Deus? É algum sacerdote? Deus disse, não. Quem é esse servo que vai tratar da gente? É algum levita? Deus disse, não. Quem é ele então que o Senhor vai usar? É Nabucodonosor, rei da Babilônia. Para vocês é um opressor, para vocês é alguém que vai cercear a liberdade, e para mim é um instrumento meu, é um cachorrinho na coleira, que só vai aonde eu quero que ele vá. Abacuque, capítulo de número 1, verso de número 6, Deus outra vez disse, Abacuque diz, Senhor, esse povo não quer mais se ouvir, esse povo não quer mais estar no centro da sua vontade, Deus disse, fique tranquilo, eu estou trazendo os caldeus, para tratar deles, aí Abacuque se escandaliza, diz, espera aí Senhor, versículo 13, Senhor, espera aí, eu sei que a gente está errado, eu sei que a gente pecou, mas vai usar o ímpio, para tratar do teu povo, Deus disse, vou, vai usar o inimigo, para tratar de quem te ama, Deus disse, vou, vai usar o adversário, para tratar de quem, é fiel na tua casa, Deus disse, fô, essa prova, é um problema só para você, para Deus, é um instrumento que Deus está usando, para te trazer mais para perto desse lugar, para te fazer orar mais, essa vizinha que acaba com a tua paz, é um problema só para você, para Deus, é um instrumento para te fazer uma campanha, é um instrumento para te fazer jejuar, esse patrão que te persegue, é um problema só para você, para Deus, está fazendo você botar joelho no chão, e boca no pó de madrugada, esse vento que se levanta, é um problema só para você, para Deus, é um instrumento que eu estou usando, para fazer você orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra, eu vou usar, se usar aqui, para tratar de vocês, estou sentindo o Deus nessa casa, oh Espírito Santo de Deus, vai-se Isaac, pastor Odilton, com mil e duzentos carros, com vários cavaleiros, verso de número quatro, e sabe aonde ele vai? nas cidades fortificadas, que Judá tinha, sabe qual é a mensagem, que Isaac está passando para Roboão, o lugar que você acha, que você é mais forte, é o que eu tenho o poder, de tomar primeiro, foi nessas cidades, que você substituiu a minha presença, foi essas cidades, que roubou o teu tempo comigo, foi por causa dessas cidades, que você investiu o seu tempo, o seu dinheiro, seus projetos, e que ficou na minha frente, então lá, vai ser o primeiro lugar, que eu vou tomar, é por causa disso aqui, que eu perdi espaço, então se Isaac está mandando uma mensagem, o lugar que você acha mais forte, é o primeiro lugar que eu vou tomar, tudo aquilo que entrou no lugar de Deus, se Isaac tem a autorização, de tomar posse, foi por causa desse namoro, que você não anda mais em santidade, se Isaac vai pisar ali primeiro, foi por causa dessa porta, que você me esqueceu, então eu vou pisar ali primeiro, foi por causa desse relacionamento, que eu saí da sua vida, então eu vou pisar ali primeiro, todos os lugares, que roubaram Deus na sua vida, o inimigo está dizendo, olha eu indo lá, para tomar aquilo, de tomar o tempo, de Deus, vai para onde? Vai para as cidades fortificadas, verso de número 5, está tomando uma pastor Lucas, está tomando duas, está tomando três, quatro, cinco, tomou as quinze cidades, então veio Semaías o profeta, aos príncipes de Judá, que se ajuntaram, em Jerusalém, por causa de? se ajuntaram em Jerusalém, por causa de? Parece que eu vejo, Deus do parapeito da eternidade, dizendo, Roboão, há muito tempo, eu te espero na cidade santa, há muito tempo, eu te espero em Jerusalém, tu abandonou as festas, abandonou os costumes, as principais, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, você não leva tão a sério assim, mas agora, como Sisaque, está tomando aquilo, que você construiu, Roboão entende, só tem um lugar, para onde eu posso correr, para onde? Para Jerusalém, para a terra santa, está indo para Jerusalém, por que Roboão? Porque ama a Deus? Não, por causa de Sisaque, está indo para a terra santa, por que Roboão? Porque está se voltando para Deus? Não, para Sisaque não me matar, está indo para Jerusalém, por que Roboão? Por que ele decidiu voltar atrás? Não, porque Sisaque, está disposto a destruir, o que eu conquistei, eu tenho uma palavra, para você essa noite, chamou teu filho, não quis vir, chamou tua esposa, não quis vir, fica tranquilo, Sisaque traz, Sisaque traz, falou para o teu marido, tem conferência, não quer vir, Sisaque traz, Sisaque está dizendo, vou fechar o cerco, vou tomar tudo, e quando alguém tiver desesperado, vai lembrar, só tem um lugar, para onde eu posso ir, para onde? Para a terra santa, para a terra santa, para a terra santa, Sisaque vai trazer, crente para a casa do pai, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, é eu e calabar, está indo para onde? para a terra santa, Sisaque tomou as minhas posses, tomou as coisas, que eu investi tempo, a querendo destruir a minha família, mas tem um lugar, que eu posso ir, que é resistência, para onde? Para Jerusalém, os centros de recuperação, estão lotados de gente, que não foram no tempo da oportunidade, mas Sisaque disse, se sair de lá eu te mato, correram para a terra santa, só conheceram Jesus, dentro do presídio, porque, o tempo da visitação, estava aberto, mas não foram, mas quando Sisaque, começou a fechar o cerco, correram para a terra santa, você consegue desenhar, esse ambiente aqui, está ali, Roboão, está ali dentro, as autoridades, estão ali dentro, os príncipes de Israel, estão ali dentro, e do lado de fora, Sisaque, com os olhos cheios de sangue, querendo destruir esse povo, e no meio desse, fuso e todo, sabe quem está ali? Um profeta, há muito tempo, eu quero conversar contigo, Roboão, mas você não tem tempo para mim, há muito tempo, que eu quero te comunicar, a minha vontade, mas você está muito ocupado, Sisaque te trouxe, sai agora, vai agora para o teu compromisso, foge agora, Ele está dominando, tudo o que você construiu, você chegou aonde eu queria, e no meio desse ambiente, quem está? Um profeta, assim diz o Senhor, queria falar contigo, mas não me ouvia, corre agora, gostando ou não gostando, vai ter que ouvir, querendo ou não querendo, vai ter que ouvir, assim diz o Senhor, o Senhor, me deixastes a mim, então agora, eu vos abandonei, verso de número 7, verso 6, perdão, verso 6, perdão, quando eles percebem o ambiente que eles estão, eu acho que Roboão olhou para o lado, olhou para os príncipes, e disse, só tem uma forma de sair disso, tira as coroas, vai fazer o que? Tira as vestes reais, agora, agora não tem como argumentar, desce, agora não importa mais o que você vai falar, joga de lado as suas medalhas, desce, você já perdeu muita coisa, agora não adianta você tentar reverter isso, com o teu network, desce, você já perdeu muita coisa, não adianta você tentar mudar isso, com as tuas influências, desce, Roboão entende, só tem uma forma, de Deus te mudar a história, com o coração contrido e quebrantado, Deus não despreza, tem gente tentando sair dessa situação, procurando gerente, procurando os amigos, tentando pedir socorro para alguém, e Deus está dizendo, só tem uma forma de eu destravar os céus, tira essa banca de lado, deixa borrar essa maquiagem, é oito de se humilhar, na presença de Deus, desce, 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 o que vão pensar, desce, o que vão dizer, desce, mas eu já estou aqui, desce, se você descer, olha Deus olhando o nosso culto, olha Deus olhando, o nosso culto, e Ele está dizendo, está morrendo, vai ficar com essa banca, está perdendo, vai fingir, que não está acontecendo nada, deixa pensar, é o que quiser, desce, eu estou sentindo Deus nessa casa, eu estou sentindo Deus nessa casa, oh Espírito Santo de Deus, eu estou sentindo Deus nessa casa, quando você se humilha, você não pede ajuda, quando você se humilha, você não se justifica, pastor, quando você se humilha, só sai uma coisa da sua boca, o Senhor, é justo, sabe o que que Robão está dizendo, não importa mais o resultado, eu já fui longe demais, eu não quero legislar sobre essa causa, se quiser me dar mais uma chance, o Senhor é justo, mas se achar que eu não sou digno, e eu tiver que morrer na mão, disse Isaac, o Senhor é justo, quando você se humilha, você não está preocupado com o resultado mais, quando você se humilha, você só quer uma coisa, faz a tua vontade, se quiser me justificar, diante de quem está tentando me destruir, eu vou aproveitar esse tempo de oportunidade, mas se achar por bem, que minha vida vai ter que terminar aqui, o Senhor, é justo, você consegue abrir mão da tua vontade, entregar o resultado na mão dele, você consegue ficar sentado aí, cheio de lágrimas nos olhos, e ainda que o teu coração quisesse, que Deus salvasse, mas você colocou o resultado, dizendo, se quiser tratar e levar para o leite, o Senhor é justo, ainda que eu não quisesse, que essas portas fechassem, mas se o Senhor quiser, que elas se fechem, eu não vou mais brigar pela minha vontade, faz aquilo que está no seu coração, o Senhor é justo, você consegue confiar no caráter de Deus, quando Ele não faz da forma que você queria, você consegue confiar no caráter de Deus, quando você queria que Deus tratasse, Deus fecha, você consegue confiar no caráter de Deus, quando você queria que Deus tirasse, Deus deixa, você consegue chegar nesse lugar, e dizer, o Senhor é justo, quando o resultado não é vitória, é perda, eu não vim aqui pregar uma utopia, eu vim aqui para abradá, para deveque essa noite, pode ser que você não esteja vivendo da forma que você queria, pode ser que você não esteja vivendo da forma que você desejou, mas eu vim aqui para dizer, que independente do teu nível de compreensão, acerca do que Ele está falando, eu subi nesse altar, para que todos aqui, e quem me ouve pela rede social, saibam, que nós não estamos aqui pelo que Ele pode fazer, mas porque Ele é justo, se Ele fizer, Ele é justo, se Ele não fizer, Ele continua sendo justo, se Ele abrir, Ele é justo, se Ele não abrir, eu continuarei gritando que Ele é justo, se Ele tirar do leito, Ele é justo, se Ele levar para a sepultura, eu continuarei dizendo Ele é justo, se Ele abrir as portas, Ele é justo, mas se Ele fechar, eu continuo dizendo, eu consigo, eu consigo, não tem a ver com o que eu penso, mas tem a ver com quem tu és, abre a tua boca, e levanta as tuas mãos e diga, Ele, 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 Ele é justo, abre a tua boca, levanta a tua mão, e adore a Deus além da tua dor, Ele é justo, 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 Deus é justo, mas se eu perdi o meu filho, mas Ele é justo, Ele é justo, ministra, 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 mas a porta abençou, mas Ele é justo, o quartinho já estava pronto, morreu antes da hora, mas Ele é justo, verso 7, vendo pois o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo, se humilharam, não os destruirei, antes em breve lhes darei de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque, verso de número 8, porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra, verso de número 9, subiu pois Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo, e também depois os escudos de ouro que Salomão fizera, esse texto me trouxe crise, pastor Lucas, esse texto me trouxe crise, quer dizer que então que o inimigo entrou, e levou os tesouros da casa do rei, isso, levou tudo que o rei gostava, essa taça é minha agora, esse móvel que você tem, essa mobília agora também é minha, ele começou a levar tudo, só que ele não se deu por satisfeito, ele entrou na casa de Deus, e levou as coisas da casa de Deus, e eu disse Senhor, uma coisa é o inimigo entrar na minha casa, outra hora é o inimigo entrar na sua casa, e Deus me disse, eu não estou preso as coisas, que que adianta, a minha casa está cheia de riquezas, se o meu povo não valoriza mais as coisas que eu entrego na mão deles, o inimigo só está tomando aquilo que já não era prioridade no coração deles há muito tempo, aquilo só servia de um memorial, mas aquilo ali já não era mais a verdade deles, então o inimigo levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão fizera, verso 10, e fez roubo a um lugar deles escudos e cobre, e entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei, os 500 escudos de ouro que Salomão tinha, que apontavam para a sua glória, que ele não usava em uma guerra, mas quando o rei, como uma marcha, saia, para ir na casa de Deus, para ir em algum lugar, a guarda pessoal, como um desfile de Salomão, pegava os escudos de ouro, e carregava apontando para a glória, daquele trono, daquele rei, como Robon já não tem mais os escudos de ouro, ele constrói agora no lugar deles, escudos de bronze, e aí está Sisaque, saindo com tudo, achando que venceu a guerra, achando que ganhou a batalha, levou os escudos de ouro, levou as coisas da casa de Deus, as coisas da casa do rei, e foi embora, com tudo, pensando, vencida, vim aqui para buscar isso, verso de número 11, e sucedeu que entrando o rei na casa do Senhor, está Sisaque por um lado, saindo com tudo, com dinheiro, com riqueza, com ouro, com bens, e o inimigo pensando, venci, e Deus se inclinando do parapeito da eternidade, dizendo, quem venceu fui eu, porque agora ele não tem escudo, agora ele não tem riqueza, mas olha para onde ele está indo, olha ele entrando na casa de Deus de novo, no verso de número 1, ele deixa a lei do Senhor, o rouboão do verso 11, não é o rouboão do verso 1, o rouboão do verso 11, construiu uma cidade, está cheio de dispósitos no seu arsenal, e está esquecendo Deus, mas o rouboão do verso 11, não tem prata, não tem ouro, não tem carro, não tem salário bom, e alguém está olhando dizendo, está indo para onde rei, com esses escudos de bronze, eu estou indo para onde os escudos de ouro, não deixavam entrar, está indo para onde rei, com esses escudos de bronze, eu estou indo para onde os escudos de ouro, tomaram o lugar, está indo para onde rei, com esses escudos de bronze, ah meu Deus do céu, Deus está permitindo o inimigo, tirar de você, aquilo que te impede de se aproximar, não é perda, é livramento, não é perda, é livramento, talvez esteja doendo, mas Deus está dizendo, foi a única forma que eu fiz, de te fazer entrar aqui de novo, quebrado, mas olha você aqui de novo, cheio de conflitos, mas olha você aqui de novo, eu queria você aqui dentro, com aquele recurso, eu queria você aqui dentro, com aquelas portas, mas você não sabia administrar, então eu te forjei na perda, eu te forjei na derrota, e se o diabo está achando, que essa crise, vai te colocar depressivo no quarto, ele vai ter que te ver, sem trabalho, sem dinheiro, sem escudo, sem riqueza, está indo para onde, mas tem jogo, está indo para onde, mas tem um filme, eu não me importo, eu estou indo, para a igreja, do domingo à noite, só quem veio, por amor a ele, dá um salto, nessa cadeira, foi livramento, fui eu te guardando, sei que sofreu, não entendeu, que eu estava te ensinando, foi livramento, você só entendeu agora, não compliquei, nunca errei, amanhã me agradecerá, os detalhes da sua história, aleluia, escute o que eu vou lhe dizer, talvez você está reputando, por perdas, algumas coisas, que Deus está reputando, por tratamento, talvez você está achando, que Deus te abandonou, porque te tirou coisas, que você amava, e Deus estava dizendo, eu estava te guardando, para não te perder, talvez você achou, que Deus estava te castigando, quando te tirou, aquilo que você mais amava, e Deus estava dizendo, foi o caminho, que eu tive, para não te perder, a pergunta que tange o meu coração, essa noite é, você vai esperar, esperar perder, mais o que? para entender, que o teu lugar, é no altar, você não está lendo, os sinais, que eu estou trazendo, não é normal, o que está acontecendo, na sua vida, não é normal, se Isaac, arrumar uma guerra, assim do nada, você não está lendo, os sinais, Deus está criando, circunstâncias, para te trazer, para perto, e se você, não entender isso, há tempo, você vai perder, mais do que você, já perdeu, mas se você, fizer igual, Roboão, essa noite, se você se humilhar, se você, se render a ele, ele tem o poder, de fazer o que fez, com Roboão, reverter a situação, e a partir de hoje, começaram a preparar, um cenário, para que ele, venha preparar, o palco da exaltação, sobre a sua vida, você focou, nas coisas, Deus está focando, em você, até o próximo vídeo,